E aí galera, beleza? Eu sou a Sakura Pranks e nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que eu fiz o cosplay da Benevento em dois dias e como foi a GeekFest que a gente foi, o primeiro evento presencial que a gente foi desde o começo dessa bagunça toda que a gente tá passando. Bom, eu vou começar contando sobre a prévia do evento que foi a confecção do cosplay da Benevento. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu passei por um estágio de depressão e por causa do tratamento da depressão eu ganhei uns 15 quilos mais ou menos. Eu já perdi 5 deles, eu tô 10 quilos só acima do peso que eu tava normalmente, mas o que isso quer dizer é que eu perdi boa parte dos meus cosplays porque eles não me servem mais. Então eu tive que pensar que cosplays eu ia levar pra um evento. Foi um evento de 3 dias, eu consegui dois cosplays, um deles era um cosplay que eu já tinha feito já há alguns anos atrás, eu fiz a Chocola, foi um ensaio bem legal que eu fiz com uma amiga minha. Ele tava com um rasgo na lateral que eu precisava dar um remendo e quando eu fui acertar a saia, eu acabei cortando a saia. Bom, eu almocei e antes do almoço eu consegui terminar os reparos da Chocola. Graças ao Deus, deu tudo certo. Eu comprei de uma amiga minha o cosplay de Spider Gwen, o cosplay dela era bem grande porque ela é mais alta que eu, então ele me serviu certinho. Pronto, eu tinha dois cosplays, mas me faltava um ainda. Bom, ontem eu resolvi começar um cosplay pro evento que eu vou. E eu vou nesse evento, eu vou embarcar amanhã. Pra que essas ideias, não é mesmo? Hoje é dia 10, eu vou embarcar no dia 11 de noite. Então eu tenho basicamente um dia e meio, porque eu ainda tenho que me cuidar, eu tenho que retocar esse cabelo, fazer unha, fazer nada, essas coisas. Mas ontem eu consegui fazer a saia do Benivento. Aí eu vou sair agora pra ir pra papelaria, pra ver se eles têm linha, porque eu tô sem linha preta, eu tô sem linha branca. E eu tô sem os botões do Benivento. Então, vamos ver o que acontece. O Ateliz tá um completo caos, mas vamos ver o que acontece. Me desculpe. Sorte. Eu fiz a Andy, que eu não sei se dá na câmera, mas ela tá aqui no quentinho. Mas tem vídeo aqui se vocês quiserem assistir. Eu queria muito fazer o cosplay da Dona Benivento, pra ir junto com a Angel, levar a Angel no evento. Eu achei que ia ser bem legal. E também porque duas pessoas das que foram confirmadas no núcleo de cosplay, eu sei que também iam levar cosplay de Resident Evil. Não exatamente do mesmo, do mesmo, né, do Village. Mas eles iam levar cosplay de Resident Evil. Então eu queria, fiquei muito empolgada. Eu já tinha vontade de fazer Benivento, fiquei ainda mais agitada pra fazer. Só que o que aconteceu é, eu e o Danilo, nós estamos em férias. Esse vídeo tá sendo gravado nos nossos últimos dias de férias, pra ter certeza que vai ter conteúdo certinho até a gente voltar a trabalhar. A gente correu pra fazer conteúdo pra não furar com vocês. Nenhuma segunda-feira ter conteúdo certinho. Fora isso, eu tava preparando as coisas pro evento. Então me sobrou um período de dois dias pra eu decidir o que que eu ia fazer. E foi aí que eu resolvi fazer realmente o cosplay da Benivento. O cosplay da Benivento, ele compõe uma saia e uma blusa com ar meio vitoriano. E eu fiz ele, tá? Tipo, será que ela vai conseguir fazer? Não, eu fiz. Então temos a saia, que talvez seja difícil de mostrar aqui, mas a gente vai incluir umas fotocinhas. E a blusa. A blusa dela eu fiquei muito satisfeita com o que eu consegui fazer. Todos os botõezinhos, a manga bufante. Fiz ele estruturado, com acabamento. Nossa, sim, ficou um capricho essa blusa. Pra que eu precisava caprichar tanto? Porque só me levou mais tempo. Mas, ó, essa é a parte de dentro da roupa. Tipo... Isso aqui tá um primor, tá ligado? Então vamos lá. Pra fazer a roupa dela, eu escolhi utilizar um tecido que a gente já tinha comprado de segunda mão, a gente já tinha comprado ele por quilo, pra fazer de fundo pra foto. E ele é um tecido que um dia ele foi preto. Mas hoje ele é esse cinza sujo, ele é um tecido que tem cara de velho, ele já tem algumas manchas de uso, então ele ia ser perfeito pra fazer a roupa da Benivento. Porque ela é uma roupa velha de um tecido que já tá com cara de utilizado e tal. Por sorte, eu tinha bastante tecido. Mas mesmo assim, eu tava na dúvida se ia ser o suficiente. Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer numa tacada só. Não faz muito tempo que eu não costuro, e costura não é a minha vibe principal, eu sei que eu ia ter que fazer essa peça algumas vezes, ou pelo menos os moldes dela algumas vezes, pra ter certeza que ela ia servir em mim. Eu tô tentando usar uma camisa que eu tenho, que me veste bem, tem gola mais alta de base, porque ela tem esses detalhes aqui, que vão ser um pouquinho complicado. Eu acho que a pior parte, com certeza, vai ser as mangas, mas vamos ver o que eu consigo fazer. E eu coloquei uma série de estilistas, pra ver se me anima. Esse é o primeiro teste de... Hold, com a esperança de que der certo já na primeira, precisando de repente de poucos reparos, né? Com certeza, pra essa peça, o que vai ser complicado são os pequenos detalhes, aqueles vários botões que tem na frente, a gola e as mangas que vão me dar trabalho, mas eu estou num ótimo cronograma por enquanto. Então, vamos cortar esse e costurar, só rusticamente mesmo, pra ver o que acontece, e ver como é que fica a primeira prova. Uma das coisas que eu fiz, antes de começar a montar mais coisas na roupa, foi ter certeza que vai ter os botões, porque eles são botões bem específicos. E aqui, eu moro numa cidade pequena, não tem muito material. Então, eu corri de manhã, na papelaria que tem aqui do lado de casa, rezando a Deus que tivesse os botões. Voltei da papelaria, deu bom, achei dois tipos de botão que pode dar certo. Eu achei um que é bem parecido com o que eu quero, mas eu achei um outro que tem um brilho. Não sei, eu preciso decidir ainda qual vai. Mas como o botão é tipo uma das últimas coisas aí pro rolê, tudo bem. Falta a parte mais difícil, que é a parte de cima, a parte do casaco, e a parte das mangas. Vamos ver como é que eu saio em 24 horas. E eu achei os botões praticamente idênticos às das concept artes e as imagens dela do jogo. Então, foi uma puta sorte pra mim. Aproveitei também, peguei zíperes e peguei linha preta que eu tava sem. E aí eu voltei pra casa e comecei a costurar. A primeira parte que eu foquei foi na saia. E eu não sei o quanto eu gravei pra mostrar pra vocês o processo da saia. Mas eu basicamente usei o meu manequim, que vocês já devem ter mostrado, já devo ter mostrado aqui pra vocês em outro vídeo, mas é um manequim que fica ali no cantinho do ateliê. E ele foi feito utilizando a técnica de espuma expansiva do nosso vídeo, igualzinho do nosso vídeo da cabeça, de como fazer uma cabeça de espuma expansiva, que também tem aqui no canal. Só que a diferença é que a gente embalou o nosso tronco, embalei meu tronco e enchi de espuma expansiva. E aí eu fui plissando o tecido da saia e prendendo em volta do manequim pra eu ter essa cara de plissado mais natural, feito à mão. E foi exatamente isso que eu consegui. Aí eu costurei a barra algumas vezes, só pra ter certeza que aquele tecido não ia sair do lugar. E eu fiz a barra, a cinta, eu não sei o nome técnico, eu acho que é a cintura da saia, é quando ela tem aquela barra grande na saia. Eu sei costurar, mas tecnicamente eu não sou boa. E aí depois eu costurei o tecido da saia nele e ajustei atrás conforme precisasse. A saia é um processo muito mais simples de fazer do que a blusa. Então eu fiz a saia bem mais rápido, eu tava com a saia praticamente pronta, quando eu decidi mergulhar na blusa. Então eu levei uns dois dias entre essas duas peças. Eu finalizei a saia e comecei a fazer a modelagem da blusa. Finalmente consegui chegar nesse ponto, eu tô já com um painel feito, uma parte de trás feita. Danilo tá lá na sala ajudando o Bruninho lá com o computador. Eu tenho que fazer o outro lado agora, o que é que eu vou fazer. Eu fiz esse daqui com três tecidos bem fininhos, pra ele ficar com a aparência um pouco mais pesada, mas a manga eu vou fazer com um tecido só, provavelmente, porque ela é muito bufona, eu acho que vai ficar meio pesado. e são 4h55 da tarde do dia 10. Então bora! Ok, eu consegui fazer a peça ficar da hora. Não preciso ajustar ainda, porque ela tá afogada, mas eu também não costurei aqui ainda, né? Eu vou começar costurando por cima, eu vou colocar a gola ainda. Talvez a altura esteja um pouco baixa, mas é o que eu vou conseguir trabalhar, eu não tenho tempo pra refazer. Eu vou fazer a gola aqui, e aí eu vou costurar a parte de cima e a gola. E aí eu não vou costurar ainda a lateral. Eu vou medir essa circunferência aqui, antes de qualquer coisa, e aí eu vou desenhar a manga, que é a pior parte, que eu não fiz ainda. Mas talvez a manga saia muito mais fácil do que eu tô achando que ela vai sair, sei lá. Mas mesmo assim, é a parte que me preocupa. Mas em geral, eu tô bem satisfeita. Eu já passei essa peça, o que melhora bastante o visual dela, e eu tenho que passar também a saia, e ajustar a saia. A saia tá sem ajuste, eu preciso ajustar principalmente a medida lá na minha cintura, né? Mas isso eu vou fazer depois que essa base aqui estiver pronta. Bom, agora eu vou colocar a gola. Eu fiz a gola com uma entretela dentro, pra ela ficar um pouquinho mais armada. Eu acho que ela ficou com um formato muito bom, pelo menos com o que eu consigo fazer em um dia. Eu vou costurar ela, eu vou ver de recortar a barra, pra que ela fique de um tamanho só, né? E eu vou costurar um pequeno painel, pra aumentar a área onde vai ser os botões. Vai ser um painel bem pequenininho. E aí depois que eu costurar tudo isso, eu devo tomar um banho. Ou antes ou depois eu costuro tudo isso. E aí vai faltar só as mangas. Bom, nós estamos aqui agora, é 10h23, quase 22h22, se eu tivesse ligado a câmera um minuto mais cedo. E eu já estou com o primeiro teste de manga aqui. Precisa de um pouco mais de volume, principalmente na parte de cima. Mas tá ficando bem legal. Eu tô sentada no meio da minha bagunça. Olá, bagunça. Mas eu fiquei bem feliz que a manga saiu quase que de primeira. São pouquíssimos ajustes que vão precisar fazer. Depois que eu finalizar a manga, eu tenho que finalizar aqui a lateral, eu ajustar no meu corpo e aplicar os botões. Eu tô pensando no jeito de fazer que fique mais fácil pra eu pôr e tirar a roupa, porque são muitos botões. E que eu não tenho que fazer umas 10, 12 casas de botão. Fiz o molde da manga, com a ajuda da Bichlano, amiga minha, que eu acho que tá com o canal no YouTube agora, então eu vou deixar o link em algum lugar pra vocês. Eu fiz o molde da manga, essa manga chama manga presunto. E eu achei engraçado. E aí eu já fiz as duas mangas, testei, deu certo. Então agora nós vamos costurar. � Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 de Nobara, de Jujutsu no Kaysen quando ela entrou no lugar onde a gente tava lá no camarim na parte de cima, eu comentei com o Danilo o nosso cospé dela tá muito legal ela tá muito bem caracterizada ela fez aquelas rosas no rosto ela tava com o bonequinho, com o martelo com os pregos, a peruga bem feitinha a roupa vestia bem nela tava tudo em ordem e aí aquela buvuca de gente indo falando, falando, falando daqui a pouco me surge através do João, que era um dos meninos que tava lá com a gente por sinal, João, fofo, beijo falou que essa menina tava afim de desistir e que principalmente quando o Júnior chegou, porque o Júnior tava gigantesco, ela achou que o Júnior fosse passar, se eu não me engano, ela achou que o Júnior fosse participar no feminino e aí ela olhou e falou não, eu não vou conseguir participar não é pra mim, eu vou embora e a mãe da menina ficou lá fazendo campanha pra as pessoas ajudarem a filha dela pra filha dela não desistir, pra dar apoio moral e tal, e a mãe dela também outra fofa, me lembrou muito da minha própria mãe e a gente ficou todo mundo lá assim incentivando ela e tal, e falando assim não, seu cosplay tá legal você com certeza vai ir quando você entrar lá, entrega uma apresentação entra na personagem e tal até esse ponto, todo mundo já tinha visto que o cosplay dela tava bem feito como a gente teve bastante tempo de interação com ela ficou óbvio pra todo mundo que o cosplay dela tava bem feito que ele tinha sido feito com carinho que a maquiagem dela tava bem feita porque a gente conseguiu chegar bem perto dela, né pra conversar com ela então, só faltava o ponto de ver o que as outras meninas iam entregar e o que ela ia entregar quando entrasse no palco é um desfile, mas a gente também aponta na pontuação como é que a pessoa entrega o personagem você não pode ser um manequim andando com o cosplay você tem que entregar um pouco da personalidade do personagem quando você tá fazendo um desfile mesmo que seja só um desfile e essa menina entrou no palco e entregou só tudo ela parou e começou a fazer todas as poses que a personagem faz ela andou até a gente ela deu um 360 pra gente poder ver todos os detalhes que a gente já tinha visto anteriormente, né mas ela fez o que precisava fazer ela não teve medo de chegar até a mesa dos jurados e no palco ela não era ela ela virou a personagem e foi muito legal foi muito gratificante de ver como ela conseguiu passar a barreira como ela se divertiu no final das contas e como isso foi importante pra ela pra ela entender que o que ela faz tem valor no final das contas ela ganhou o terceiro lugar e a gente ficou muito feliz porque dava pra ver o quanto ela tinha se empenhado no cosplay dela e é sempre muito divertido muito emocionante participar desses concursos porque a gente consegue contato com as pessoas a gente tá conhecendo pessoas reais com histórias reais com sonhos reais então é muito, 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 muito legal de ver isso de perto se você tá interessado em participar de concursos tente pelo menos uma vez eu tenho certeza que você vai se divertir e aí no terceiro dia de evento a gente teve um pouquinho mais de chance, chance, chances chance a gente teve um pouquinho mais de chance de andar pelo evento aproveitei e fiz umas comprinhas pra mim, pros meus amigos trouxe um presentinho ou outro e foi bem divertido a gente também conversou com o resto da galera o Presidente Prudente sempre me deixa com uma alegria muito grande um carinho muito grande no coração é sempre muito legal de ir é sempre muito triste de ir embora porque eu gosto demais do evento e eu acho que foi isso eu acho que eu até falei demais mas eu espero que vocês tenham gostado dessa confusão que foi a minha primeira parte desse mês desse mês passado, na verdade, de novembro onde eu resolvi fazer um cosplay em dois dias e participar de um evento no meio dessa loucura que a gente tá vivendo em questões técnicas do evento todo mundo utilizou máscara foi feito testes de temperatura antes de todo mundo entrar e eles estavam pedindo carteira de vacinação como a Prefeitura de Cultura estava apoiando o pessoal da Kikitec esse ano o evento foi muito bem organizado eu vi todo mundo respeitando o uso de máscaras fiquei muito feliz com os cuidados de todo mundo em relação ao evento então eu fico muito feliz que seja possível proporcionar um evento pro pessoal mesmo no meio dessa muvuca mas sabe o que você a gente ainda tem que se cuidar tem que tomar a vacina tem que usar máscara tem que lavar a mão porque a situação ainda não tá fácil não terminou, tá ligado? então, por favor, se cuidem porque se todo mundo se cuidar a gente pode ter mais eventos em breve é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado beijo e até a próxima